O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou a realização de convênio com a Defensoria Pública para garantir assistência jurídica sem custo a policiais. De fato, foi publicada a resolução sobre o tema, mas até agora o convênio com a Defensoria não veio a público. Enquanto isso, movimentos sociais alertam que a medida pode violar a Constituição. A reportagem é de Rana Rodrigues. Policiais civis e militares acusados de crimes como homicídio, tortura, lesão grave e abuso de autoridade poderão ter assistência judiciária e jurídica de graça. É o que determina a nova resolução da Secretaria de Segurança Pública. O governador Rodrigo Garcia disse que quem vai prestar esse serviço é a Defensoria Pública, mas não tornou público nenhum convênio. O que pegou a gente de surpresa é que o governador fez o anúncio de um convênio com a Defensoria Pública, ele foi até a instituição, tirou foto, publicizou nas redes sociais dele, quase como um evento de campanha. Só que a gente não teve qualquer acesso ao documento que estabelece os critérios ou as diretrizes desse convênio entre a Defensoria Pública e o Estado de São Paulo para essa assistência jurídica gratuita. Então a gente não sabe exatamente quais são os termos e é muito estranho que algo seja publicizado para a imprensa, seja exposto nas redes sociais, sem que a gente tenha acesso aos documentos que baseiam e formalizam esse tipo de acordo. Em carta, 50 movimentos sociais e organizações afirmam ser contrários a qualquer tipo de convênio entre a Defensoria Pública e o Estado que vise conceder privilégios a um determinado grupo de pessoas. A Defensoria, ela não é um órgão do governo, ela é um órgão da sociedade civil. A Defensoria nasceu para defender a população vulnerável e pobre que não tem acesso à justiça. Tem limitações, sabe, de ganho familiar para poder ter acesso à Defensoria. E mesmo a gente sabendo pelo movimento que tem pessoas que perderam o emprego e não conseguem acessar a Defensoria. A polícia nunca foi impedida de utilizar os serviços da Defensoria Pública e o direito de defesa deve ser garantido para todas as pessoas. Para os entrevistados, o problema é que o governo do Estado está criando um serviço especializado e exclusivo para policiais, garantindo, por exemplo, o atendimento na fase de inquérito, que é quando se colhem provas e se selecionam testemunhas. Hoje, a Defensoria Pública não atua na fase de inquérito. E isso é uma demanda dos movimentos sociais de muito tempo. A Defensoria Pública tem uma atuação muito tímida nessa etapa que é essencial dentro do processo. E os assistidos hoje, por exemplo, que são acusados de homicídio, eles não têm um acompanhamento da Defensoria Pública na fase de inquérito. Mas os policiais militares, independentemente de serem possuficientes economicamente, aparentemente vão ser atendidos. Então, o que se cria, na verdade, é uma tremenda discriminação, que fere o princípio da isonomia, que cria um atendimento especializado para um grupo que não é vulnerável. A Carta dos Movimentos exige que os termos do convênio anunciado por Rodrigo Garcia sejam tornados públicos e a medida seja suspensa. Para Débora das Mães de Maio, a Defensoria precisa ser aprimorada para a população civil. Uma mãe que está presente, que ela está há 10 anos esperando um acompanhamento da Defensoria no caso do filho dela que foi executado numa chacina. Vai completar 10 anos e a Defensoria deixou o Gaeto de Santos fazendo as próprias investigações sem acompanhar essas investigações do Gaeto. É 10 anos que nós não temos um resultado do crime dessa chacina que ocorreu em Santos após a morte de um policial. Então, todo mundo tem direito à defesa, mas a população está na marcha.